Quer mudar o visual da sua casa? Então passa aqui na Forest House e pumba! É verdade! Pumba! É baratinho, né? Bem barato! Então você pode chegar à vista, pumba, com descontão, se você quiser, em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes, né? Você dá garantia de estrutura nos móveis que você fabrica, nos conjuntos estofados, de quantos anos? Cinco anos na estrutura. Na estrutura. No conjunto estofado. Tá, eles são fabricantes de conjuntos estofados e tem uma parceria, mostra essa parte em madeira aqui, mostra aí, Betão, mostra aqui, aí. Eles têm uma parceria com uma fábrica em Santa Catarina e esses móveis são de exportação. Quando não passam no controle de qualidade, às vezes um risquinho e tal, 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 eles conseguem fazer um preço muito bom. É isso que a gente vai mostrar pra começar, né? Vamos lá. Ó, um pacote com tudo isso. Sala de jantar, mesa, quatro cadeiras, bufê, três portas, quadro de espelho, que o Betão já mostrou, mais rack, tá? Essa sala aqui com a cadeirinha, a mesa central, mesa lateral e o conjunto estofado, três e dois lugares, esse baita... Podendo escolher tecido. Também, né? Quanto que você faz? Doze? Tá, doze de cento e trinta e três. Doze de um, três, três, gente. Tudo isso por esse preço. Agora não... Dá uma ré, que esse country atrás vai entrar. Aê, garoto! Esse conjunto country, três e dois lugares, dez de sessenta e cinco? Dez de sessenta e cinco. Você pode escolher cor de madeira e tecido. Também, mudar, né? E vem pra cá, vamos mostrar mais um aqui, ó. O Classic, a opção de cor, três e dois lugares, com detalhe em Capitonê, saindo por dez parcelas de noventa e oito reais. Esse tá lindo. Tá? Ó, eles te atendem, inclusive, aos domingos. Então, se você preferir vir aos domingos, das dez às dezessete, eles estão aqui pra te atender. Tá bom? E durante a semana, é claro, né? Vou falar aqui dois endereços, Teodoro Sampaio, 1266 Pinheiros, Loja Nova, né? E na Jorge, Chamedete, 320, na Lapapá. Na Lapapá. Na Lapapá. Telefone. Fala, telefone novo. 813-8525. Acertou. I love it. Give me five, give me five, man. I love it. Não perca, tá?